Foi o dia inteiro de visitações. Os estudantes do oitavo ano do ensino fundamental da Unidade Integrada Municipal Vila Paraíso visitaram o espaço no final da tarde e se surpreenderam com um novo aprendizado a respeito do folclore, cultura e história caxiense. Eles estão ensinando para as pessoas que a gente tem que quebrar o nosso preconceito sobre o trambô de crioulo, o bumbamilbo e essas outras tradições. Há muito tempo atrás, eles estão renovando essa cultura de anos em anos. Então, isso que eu achei interessante. Está sendo uma experiência muito importante, não só na minha vida, mas para a gente, para o nosso ensino lá na escola. E está sendo uma experiência da gente conhecer basicamente o que aconteceu antes da gente nascer, da nossa geração. E a forma da gente pensar para mudar. Como o Gustavo falou, a gente tem muito preconceito. Eu, basicamente, até ontem, até minutos atrás, eu não fazia questão. Agora eu estou bastante interessada em me apreciar, em procurar saber, em conhecer, nessas formas. O presidente do Centro de Folclores e Arte Popular, Cruz, fez questão de contar aos alunos a importância do Cefol permeando pelo tambor de crioula e um pouco da história da antiga estação ferroviária, que faz parte da história de Caxias. Esse dia nós focamos nos estudantes de segundo grau, né? Que é importante, você vê a inquietude, por exemplo, até aí eles não tinham tido a toque nessas coisas. Vi a Índia de longe, não sabia que era botar um chapéu na cabeça, deixar uma foto. Então, todo esse contato, todo esse interagir com esses jovens, vai fazer com que eles se preocupem e se cuidem da nossa cultura. A visita ao Cefol foi alusiva ao Dia do Folclore, comemorado em 22 de agosto. Uma oportunidade de levar os estudantes a conhecer de forma lúdica o que viram em sala de aula e conheceram apenas o papel. Exatamente, é um dos pontos fortes do projeto que a Escola Vila Paraíso desenvolve em relação ao folclore. E os meninos estão bastante afoitos, como vocês podem perceber, em realmente absorver o que é o folclore. E em relação ao projeto da escola, o ponto forte, como eu já mencionei, é eles conhecerem o folclore aliado às obras que nós estamos lendo do caixinense Wilson Marques para a feira de leitura que vai acontecer em setembro. O olhar curioso dos estudantes os levou a novos conhecimentos, inclusive a cultura do tambor de crioula, que é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira que envolve dança circular, canto e percussão de tambores.